alô alô pessoal do canal sou nordestino estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal dessa vez eu vi atender o pedido de alguns inscritos do canal como eu tenho filmagem que é feita aqui na comunidade de feira nova de orobó e apareceu também a igrejinha do jussarau que fica próximo ao cemitério entre feira nova e xando rocha né aí o pessoal também disse bem filme a igrejinha dos mendes mendes aqui em orobó né que fica localizado na comunidade do jussarau também só que mais afastado do jussarau que eu filmei a outra igreja esse aqui o pessoal chama de jussarau local de feira nova porque fica bem próximo a comunidade de feira nova entenderam essa igreja olha aqui pessoal vou mostrar ela aí eu vou mostrar ela ali com detalhes essa eu vou só contar algumas coisas essa igreja é quem tomava conta dela porque sempre essas igrejas assim de comunidade de sítio tem uma pessoa que toma conta né e quem tomava conta dela é recentemente era a dona Laurinha que que faleceu a esposa que faleceu a esposa de seu frasio então que morava ali no jussarau né aí ela tomava conta daqui dessa igreja que foi também repassada do pai dela que o pai dela tomava conta seu Paulo Mendes tomava conta e ela vamos dizer vou usar essa palavra herdou entre aspas né ela herdou aqui a responsabilidade de ficar tomando conta dessa igreja e por muitos anos dona Laurinha como era conhecida tomou conta aqui né organizava as missas os novenários tudo organizado por ela e a família inteira tem um apreço por essa por essa igreja até também um dos filhos dela que eu mando um abraço eu mando para todos que tem Marcelo que é meu amigo tem um Antônio tem vários né aí um deles Gilberto que é meu seguidor aí no do YouTube pediu faz um vídeo aí tal lá na na igrejinha dos Mendes né e eu tô aqui e ela é olha gente eu vou eu subir aqui ó ela tem uns degrau aqui bacana aqui ó tá vendo vou subir aqui os degrau dela é vou mostrar ela tá bonita viu gente muito bonita pintaram recentemente ela tá linda a igrejinha olha os detalhes dela aí ó o ano de fundamento 1930 ela tem como padroeiro São João Batista não é tá aí ó muito bem muito bem pintada muito bem detalhada ali ó é que é os desenhos dela muito bem feitinho né é muito bonita essa igrejinha infelizmente eu não combinei com ninguém para vir se eu tivesse combinado com alguém eu tinha visto com quem achava um jeito de abrir né para eu mostrar por dentro infelizmente fica para outra vez né para outra oportunidade mas tá aqui ó ela tá bem cuidada viu gente a família aí de Dona Lalinha pode ficar despreocupada aí que tá eles não são donos da igreja mas eles por muito tempo como foi tomado conta por eles né eu sei que eles têm um apreço legal pela essa igreja uma porque quantas missas não teve aqui né é sob organização Dona Lalinha né tudo tá aí ó vou lá tem um a imagem ali não tinha visto não ainda não olha lá ali ali dentro tem como se fosse uma capelinha deixa eu ver se eu tô contra o sol pessoal aí não não sei se tá dando para ver ó tá aí eu tô vocês estão ouvindo é uma conversa porque eu trouxe um pessoal comigo tá ali ó pessoal até conhecida aí de vocês aí que é da família daqui que é Jorge Jorge Duda né é Nena a filha de Biodileno e Itacísio filho de Nena né que é meu filho então ali eu trouxe aí para vocês de vez em quando vão ouvir e tem uma casa aqui também que foi de um cidadão que morou aqui aqui ó cidadão também muito conhecido morou aqui agora tá só a ruína né mas aí aí pessoal vim tive esse esse essa vontade de vir registrar aqui né igrejinha é mostrar um pouco aí ó o sítio né por aqui como é ó ó tá vendo ó bonito aqui também né olha e a paz se eu ficar calado aqui é porque eu falo que não é uma traca mas se eu ficar calado você vou ouvir só os pássaros e o vento pessoal ó tá ouvindo é maravilhoso aqui viu mas tá aí registrei é a igrejinha dos Mendes como é conhecida igrejinha que tem como padroeiro São João Batista de 1930 o ano de fundação dela deixa eu ir para ali para pegar ela de frente que ela tem uma ela tem uma imagem ela tem uma fachada bonita vai dar um balanço que eu tô com a mão só e andando para trás aí caiu aí o sol tá tá vendo pessoal mas tá aí valeu pessoal aí vou mostrar também um pouco aqui tem algumas coisas para vocês verem tá ok aí pessoal e agradeço a quem deixa o like aí sempre tem um pessoal aí que sempre se gosta de de assistir nosso conteúdo eu agradeço a todos aí pessoal em feira nova né tem um pessoal enchendo rocha que gosta também e tem tem gente que é daqui da dessa redondeza aqui e que tá no Rio de Janeiro tá em São Paulo que nos curta um abraço para vocês toda aí pessoal que curta aí o nosso conteúdo que é de longe que mata saudade do local né mata saudade daqui da do local através de meus vídeos não dá nem para abrir a Abril vamos lá ó e o cemitério aqui ó olha aqui onde tá pronto aqui ó e quando tá sepultado aqui ó eu acho que dona valinha tá sepultado aqui olha pessoal e eles eram sempre muito unidos assim ó olha aí tá vendo tá vendo tá aí ó eu vou pronto aí pessoal não vou mostrar muito não vou mostrar muito as outras com detalhes outras covas porque tem algumas pessoas que não gostam né que mostrem a cova do 600 querido né mas acho que o de dona Lalinha como eu tô na igreja que ela tomou conta né como eu tô na igreja que ela tomou conta acho que o pessoal não vai a família não vai mas qualquer coisa se a família não gostar é só entrar em contato comigo que eu tiro o vídeo do ar ou então corta essa parte e reposta o vídeo não é isso mas tá aí pessoal registrado pronto fica aí com imagens do sítio e do caminho que vem para cá ok muito obrigado e até o próximo vídeo e não esqueçam de curtir aí tá ok valeu e aí aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.